Diz assim a palavra do Senhor Ninguém te susteterá diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei com vocês É que está contigo Não te deixarei e nem te beijo a pararei Abênis, tomo a liberdade de falar abênis e volto Eu estou aprendendo a cada dia a crescer com vocês Respeito vocês como qual pastor Admiro vocês de coração Eu creio na chamada de Deus a sua vida Eu creio no projeto de Deus sobre a sua vida Sobre as suas vidas Aquilo que Deus tem te prometido Ele está cumprindo De vocês dois O Senhor tem prometido coisas grandes para vocês E eu acredito na promessa de Deus sobre as suas vidas E vocês nos terão a bênção Na casa do Senhor Que Deus tenha continuado Nos abençoando Que quando nós cantamos na obra do Senhor O Senhor promete nos honrar E o Senhor está honrando vocês Para não ficar só nas minhas palavras Eu quero dar aqui uma Uma prenda Para cada um Se os irmãos e o tamanho O tamanho Vamos falar assim Porque o tamanho e o efeito O maior é o João Porque o João é o maior Mas só que a gente tem veste Eles conseguiram me ganhar mais pouco Essa daqui é para você Uma cita Você só vai confundir E essa daqui É para o João É 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 Oh, Glória Aleluia Amém Nosso irmão Nosso querido Nosso querido irmão Manuel Pois o brilho da casa do Senhor Também vai deixar alto A palavra Para a palavra Nós vamos Domingo da minha Agradecer a vocês dois Prazer em parte De minha vida Pra ser meus amigos Espero muito Quero deixar Toda a igreja Testemunho que Quando eu comecei A minha igreja Nos anos atrás Eu tenho quatro vezes só Estreio na igreja A minha igreja Nunca deixou Eu passar mensagens Para mim Sempre me fazer Ter saudades Na casa do Senhor Quando eu precisava Eu sempre chegava A minha igreja João Luiz Por sua vez Nunca deixou A minha igreja Reportar o cabelo Primeiro Sempre reportar O cabelo A gente falava Na igreja E a gente sentava A minha igreja Sete Chegou E o Senhor Tem que ser a hora Estou aqui Novamente E quero agradecer A vocês Toda a igreja Mas eu quero agradecer A igreja Que vocês sabem O que é Que a gente Tiveu essa ideia Eu estava Afastado da igreja E a gente tinha O que é Eu quero Comunicação Com as palavras Eu quero Ter um versículo Números 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 6 Números 6 Números 6 Dizem assim O Senhor Que te abençoe E te guarde O Senhor Que passa Resplandecer Sobre ti O seu rosto E tenha misericórdia De ti O Senhor Sobre ti Levante o rosto E te tenha paz Eu também Desejo A gente Mostra A Deus A dar um abraço Para a Deus A paz Jesus Muito feliz Muito contente A gente sou muito abençoado Para fazer parte Do robo da amizade E essas coisas No sentido Todo A igreja Amém É isso Aleluia A todos Quer mais ou menos? A igreja Para a gente Está Não vai A igreja Não vai Tá Entra Muito bem É I Tentão Certa A igreja Eu Tentão Tentão Ter Porta Mestre Aman Tentão Obrigado.